Regais, essa é a nossa aula de número 5. Na aula de hoje nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 5 do caderno do aluno, volume 2, do terceiro ano de seno médio. Então essa atividade diz o seguinte, observe os números complexos A mais BI representados no plano de Agand e Gauss e determine para cada um a medida do ângulo θ e do segmento que une o ponto AB à origem do sistema. Então o que ele quer dizer? Traduzindo isso em miúdos, o que ele quer dizer? Ele quer que a gente determine nesse plano aqui o valor desse cara, certo? De θ e ele quer saber que a gente determine o comprimento daqui até aqui, certo? Ele quer saber isso desse e desse daqui. Então a gente precisa determinar quem é esse cara também aqui e a gente precisa determinar também qual é a distância daqui até aqui. Então antes de a gente começar a fazer isso, a gente vai ter que fazer uma explicação antes, né? Então vem aqui comigo. Primeiro, eu fiz uma representação aqui de um plano complexo, certo? Então eu tenho aqui um segmento que vai dar origem até o ponto x e y. Eu tenho que isso daqui a gente vai chamar de vetor, então esse vetor tem um ângulo, esse ângulo que eu chamei de θ. E aqui você tem o eixo, né? Horizontal, que é o R, o real de z, né? Que é a parte real de z. E a gente tem o eixo vertical, que é o imaginário de z. Então a gente já viu anteriormente o número complexo na forma de coordenada de ponto, né? Que está aqui, que é z igual a x,y. Então a gente já viu nessa forma aqui, a gente já viu na forma algébrica, que é z igual a x mais y vezes i. E hoje a gente vai ver nessa forma, que é a forma que a gente chama de trigonométrica ou polar. Então você pode ver essa forma com o nome de forma trigonométrica ou com o nome de forma polar. Mas como é que a gente chega nisso? Primeiro você precisa entender o seguinte, esse comprimento aqui, desse vetor aqui, esse comprimento é o que a gente vai chamar, você pode encontrar ele de duas formas, como módulo de z ou com a letra grega ρ. Então ele pode ser o módulo de z ou a letra grega ρ. Na maioria das vezes você vai ver assim como letra grega ρ. Então vamos chamar esse comprimento aqui, daqui, da origem até aqui, de ρ. Então vamos chamar aqui. Então isso daqui é o que a gente chama de ρ. Deixa eu fazer um pouco melhor. O que acontece? Perceba o seguinte, que essa parte aqui, que está tracejada aqui, eu vou fazer de uma outra cor para você visualizar. Essa parte aqui é o y, que é a parte imaginária de z. O que significa? Que o seno de θ, então vem aqui, o seno, vou fazer aqui embaixo, o seno de θ é igual a y, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é ρ. Então vai ser igual a y sobre ρ. O que significa? Significa que eu posso fazer uma manipulação. Quando não tem nada aqui embaixo, eu tenho muito. Então eu posso multiplicar na forma cruzada. Então y vezes 1 é y, igual a ρ vezes seno de θ. Então vai ficar aqui ρ vezes seno de θ. e eu posso fazer a mesma coisa com o x. Esse x aqui, está vendo essa parte tracejada aqui? Essa parte aqui é o que a gente tem na imagem, a imagem não, o real de z. Então essa parte, essa parte que eu vou fazer aqui de uma outra cor, é esse intervalo aqui, que ele é o que? Ele é o real, é a parte real de z. Então isso daqui vai ser o que? Vai ser o cosseno. Se o seno é o cateto oposto a θ pela hipotenusa, o cosseno vai ser o que? O cateto adjacente a θ sobre a hipotenusa. Então vamos escrever aqui do lado. Isso daqui você já deve ter visto, isso aqui é trigonometria lá do segundo ano, trigonometria básica. Então o que vai acontecer? Na verdade, você começa lá no quarto bimestre, no primeiro ano, e por aí vai. Então vamos lá. Então eu tenho aqui o seno, já fica, agora eu vou fazer o cosseno. Então o cosseno de θ é igual a x sobre ρ. O que acontece? Quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 1, faço a multiplicação cruzada. Então vai ficar x vezes 1 é x, igual a ρ vezes cosseno de θ. Só que a gente já viu a forma algébrica, que é essa forma aqui. é essa forma aqui. Então o que eu vou fazer? Quem é x e quem é y? x é quem? Vou fazer aqui do lado, vou até ficar com o azul mesmo, fazer de azul. Quem é x? Então eu vou escrever que z vai ser igual a quem é x? x é ρ vezes cosseno de θ, vezes seno de θ vezes o i. O que eu posso fazer? Perceba que aparece ρ aqui e aparece ρ aqui. Eu posso copiar esse ρ apenas uma vez, ficando assim. Vou agora fazer de preto. z igual. Então eu vou copiar apenas ρ uma vez, vou abrir parênteses e vou copiar o restante sem ρ. Então vai ficar cosseno de θ mais seno de θ vezes i. Então essa é o que a gente chama de forma polar ou forma trigonométrica de um número complexo. Bem, agora que você já sabe o que é isso, o que é a forma polar e o que é a forma trigonométrica, vamos então desenvolver o que ele pediu. O que ele pediu aqui? Ele pediu que a gente encontrasse o comprimento desse segmento. O que é que acontece? Se você observar aqui, você vai ter um triângulo retângulo. Deixa eu apagar isso aqui para mostrar para você. Então você vai ter um triângulo retângulo. Você vai ter isso aqui. Então o que acontece? Esse comprimento aqui vai ser 1, esse comprimento aqui também vai ser 1. Então o que você faz? Você usa pitágoras. Então para desenvolver aqui, o que eu vou fazer? A gente sabe que isso daqui é o que a gente chamou de ρ. Então o que é pitágoras seria ρ² igual a 1² mais 1². Então ρ² é igual a 1² mais 1² é 1 de novo. Então fica ρ² igual a 2. Aí eu faço o que? Tiro a raiz, então fica ρ². Ele passa para lá como raiz. Então isso daqui é apenas um atalho que a gente usa. Então se está ao quadrado, a gente usa aquele nosso atalho de aminemônico dizendo que vai para lá como raiz. Então ρ vale raiz de 2. Então o comprimento aqui a gente já sabe é raiz de 2. Então a gente já encontrou o comprimento. A gente precisa agora encontrar o ângulo. Então o que a gente vai fazer? A gente já sabe que o seno é o que? O seno é o cateto, o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E quem é o cateto oposto? É 1. E quem é a hipotenusa? É ρ. E quanto é que vale ρ? Raiz de 2. E aí eu faço agora o seguinte. O cosseno. O cosseno de θ é igual a quem? O cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Essa parte aqui é a parte real de z. Então quanto é que vale isso? Vale 1. 1 dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa aqui? É ρ. Quanto é que vale ρ? Raiz de 2. Aí você olha lá na tabela trigonométrica. Quem é o ângulo que tem o seno sendo 1 raiz de 2 e o cosseno sendo 1 raiz de 2? Se você olhar na tabela trigonométrica, o ângulo que vai ter isso vai ser o ângulo de 45 graus. Então ρ, não, θ, melhor dizendo, é 45 graus. Então a gente já encontrou o valor de ρ, que é o comprimento do segmento, raiz de 2, e a gente encontrou o valor do ângulo que é de 45 graus. Bem, então a gente vai utilizar essa mesma ideia aqui. Então, novamente, a gente vai primeiro calcular ρ. Então ele quer saber o quê? A gente forma um triângulo aqui, ó. Perceba que isso aqui forma um triângulo retângulo. Então o que acontece? Eu vou ter o cateto... Nem vou fazer esse desenho pra gente não... Nem muito tempo, a aula não fica muito longa, então a gente já vai fazer direto. Então quem é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Então eu teria o seguinte... Melhor dizendo, atrapalhar as bolas aqui, na verdade a gente vai calcular ρ. Então ρ é o quê? É ρ² igual a menos 3² mais 3². Então aqui vai fazer o seguinte, vai ficar ρ é igual a menos 3 vezes menos 3 é 9. mais 3² é 3 vezes 3 também é 9. Então ρ² é igual a 9 mais 9 é 18. E aí eu tiro a raiz, então ρ². Como eu vou tirar a raiz, então isso é quadrado, vai pra lá como raiz. Raiz quadrada de 18. O que é 18? 18 eu posso reescrever como sendo 9 vezes 2. Então eu vou escrever ρ como sendo raiz quadrada de 9 vezes 2. Então eu posso tirar esse 9 da raiz, e esse 3 eu deixo dentro da raiz, porque não dá pra tirar. Então ρ vai ser igual a... Se eu tirar aqui, ó, 9 sai da raiz, isso vai ficar como sendo 3 raiz de 2, porque o 9 saiu da raiz. Então raiz quadrada de 9 é 3, ele ficou aqui fora, e continuou o 2, porque o 2 não dá pra sair da raiz. Então ρ vale 3 raiz de 2. Então agora eu já sei o valor de ρ, eu consigo encontrar o seno. O que é o seno? Vamos fazer o quê? Fica meio bagunçado, porque aqui a gente não tem tanto espaço disponível. Vou tentar fazer mais pra baixo. Então o que acontece? Vamos lá. Então o que é o seno? Seno de θ é igual... Quem é o seno? O seno a gente viu aqui, ó, novamente. Quem é o seno? É o cateto oposto aqui. E o cateto oposto é quem? É o y aqui, é a imagem de z. Então você vai observar isso. A imagem de z é o que fica sendo o cateto oposto. E o cosseno é o quê? É o real de z, que é o que fica deitado aqui, ó, na parte horizontal. Então vamos lá. Então o seno seria o quê? Seria a parte imaginária de z, que é esse trecho aqui, ó. Deixa atenção aqui. Então seria 3 sobre quem? Sobre a hipotenusa, que é quem? Que é ρ, que é 3 raiz de 2. O que acontece, ó? Dá pra simplificar isso aqui por 3 e isso aqui por 3, ó. Ficando assim, ó. Seno. Vou até fazer aqui do lado. A gente economiza espaço. Então o seno de θ fica sendo igual a 1 sobre raiz de 2. E aí eu faço a mesma coisa com o cosseno. Então fica cosseno de θ igual a... Quem é o cosseno? Seria o quê? O real de z. Então quem é o real de z? É essa parte aqui sobre ρ, que é a hipotenusa. Então ficaria o cão aqui. Ficaria menos 3. Ficaria menos 3 sobre 3 raiz de 2. dá novamente pra simplificar aqui em cima por 3 e aqui também por 3. Ficando assim. Menos 3 dividido por 3 é menos 1. 3 dividido por 3 é 1. E aqui então ficaria só 1 raiz de 2. Então ficaria como? Ficaria 1 sobre raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2. E quem seria esse θ? Ó, veja bem. Como esse θ ele está do segundo quadrante, ó. Se fosse no primeiro quadrante, ele seria um ângulo de 45 graus. O que significa então? Significa que ele é aqui, ó. Ele deu uma volta aqui, ó. De menos 45 graus. Essa volta completa aqui toda, ó. Essa volta toda aqui é 180. Então significa que aqui ele deu menos 45. Então qual vai ser esse ângulo? Esse ângulo aqui, ó. Que é θ. Que está em verde. Vai ser. Então vou escrever aqui. Esse ângulo θ vai ser igual a 180 menos 45. Por que menos 45? Novamente. Porque, ó. Perceba que o seno e o cosseno é o mesmo de 45 graus. A diferença aqui está negativa. O que significa que o cosseno sendo negativo, ele está aqui no segundo quadrante. Então eu vou fazer 180 menos 45. Porque então ele deu essa volta aqui, ó. Ele veio para cá menos 45. Então o valor de θ vai ser igual a 135 graus. Então o que significa, então, o valor de θ é 135 graus. E o comprimento do segmento que eu chamei de ρ é 3 raiz de 2. Bem, perceba que eu coloquei em graus, mas você também poderia colocar em radianos. Na maioria das vezes você vai colocar em radianos. Para o vídeo não ficar muito... Para a aula não ficar muito longa, a gente vai deixar em graus por enquanto. Mas nas próximas atividades a gente vai praticar colocando também em radianos na hora que for escrever a forma polar do número complexo. Então, se você ficou com alguma dúvida, poste nos comentários. Por hoje eu fico por aqui. E foi! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!